O CORAÇÃO MAIS NEGRO Eu sou a Embo de Candamo, a melhor caçadora de toda a Amazónia Embo, tu és uma pessoa muito especial Tu foste chamada pelos espíritos Olá, nós somos os tuos espirituais Tu tens de salvar a aldeia Tens de ser forte Temos de os parar Salva o Candamo É hora de sermos corajosos Sim, corajosos Uau! É tão bonito Mamã modelo! A selva precisa de si Não, Embo, tu és a esperança Só tens de acreditar em ti Puxem, porta Puxem! Uau! Eu não ajudo ninguém a mais de 100 anos Bem, eu tenho que salvar Candamo Agora sou eu e a selva Mas até a melhor caçadora pode precisar de uma asinha Eu? Isso não é um abraço Isto é um abraço Brevemente no cinema